O que eu vou fazer? Vou dançar bastante, magia está no ar Patinando na cozinha, pancacas vão pular Fazendo o que eu quiser, tenho que aproveitar Nem consigo dizer o que vou inventar Acho que vou fazer, o que vamos fazer? Acho que vou fazer, o que vou fazer? Acho que vou fazer, o que vamos fazer? Acho que vou fazer, o que vou fazer? Bibi Meia Longa Ai, ai, eu tenho certeza que alguma coisa diferente vai acontecer hoje Só espero que aconteça logo Com licença Oh, olá, de onde você veio? Eu vim de uma terra muito distante E estou procurando por um antigo castelo perto daqui Pode me dizer onde fica? Eu sabia! Quer dizer que esqueceu? Não, quero dizer que sabia e ainda sei Siga esta estrada e depois de dez minutos olhe para cima Eu soube que o castelo é assombrado Ou você não acredita em fantasmas? É claro que acredito Ora, tem tanto fantasma no sótão Que não sobrou lugar para jogar boliche Mas, agora que você falou nisso Eu nunca ouvi falar de fantasmas no antigo castelo Vai ouvir É mesmo? Puxa, que interessante Você ouviu isso, cavalo? Vamos ter assombração no... Ei, aonde ela foi? E como ela sabia disso? Bibi conhece a Dama de Branco O que foi, tigre? O que foi, menino? O mendigo? Ora, que estranho, tigre Até parece que você viu... Fantasma! 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 Esse negócio de fantasma não existe! O que é? Fantasma! Você ouviu isso, senhor Nilson? O castelo deve estar assombrado como aquela mulher disse Vamos dar boas-vindas ao convidado Quero dizer, ao convidado fantasma Você não acha, senhor Nilson? Bom, eu acho Até mais Essa eu não vou perder Essa eu não vou perder Uhul! Fantasma! Tem alguém em casa? Não tenha medo Eu acredito em você Uhul! Uhul! Acho que o fantasma não acredita em mim Eu não teria tanta certeza O que você está fazendo aqui? Estou procurando pela Dama de Branco Ela é o fantasma? Você a viu? Não E quem é essa Dama de Branco, afinal? A lenda da Mulher de Branco É uma história muito triste e incrível Verdade? Mas isso é interessante Eu também conheço algumas histórias incríveis E umas tristes Você ouviu aquela da... Puxa! É tão triste que você chora até mesmo antes de contar Eu costumo chorar depois de contar uma história triste Como a da... Desculpe Por favor, continue Eu não vou dizer mais nada E prometo chorar assim que você terminar A Dama de Branco É o fantasma de uma princesa Que viveu há muito tempo Num maravilhoso castelo A princesa era muito linda Príncipes vinham de terras distantes Trazer-lhe presentes E pedir-lhe a mão em casamento Mas ela recusava a todos Preferindo se trancar com suas adoradas pombas brancas Porém, houve um príncipe em particular De um país perverso Que simplesmente não aceitou o não da princesa como resposta Não sei... Ele ficou com tanto rancor que, numa noite bem tarde, ele entrou sorrateiramente nos aposentos da princesa e soltou suas adoradas pombas. Quando a princesa descobriu que as pombas haviam ido embora, ela adoeceu e logo morreu de desgosto. Desde então, o espírito dela tem assombrado a terra, sempre vestida de branco, indo de castelo em castelo, como um pássaro ao voar, à procura de suas pombas perdidas. Que história mais triste. Dizem que a dama de branco aparece à meia-noite em ponto, no momento em que seus pássaros foram soltos. Puxa, deve ser muito solitário lá em cima, até mesmo para um fantasma, você não acha? Sumiu de novo? Gostaria que ela parasse de fazer isso. Sim, é um fantasma que eu não sou. Atenção. Atenção. Todos nós ouvimos os boatos de... fantasmas do castelo. Não é boato coisa nenhuma. É verdade. Eu vi o fantasma. Eu vi a dama de branco. Eu também vi. Ela é horrível, assustadora. Muito bem, muito bem. Vamos lembrar que somos todos adultos sensatos. O que foi isso? Onde? Ela! Átomo de branco! Oh, meu Deus! Vocês quase me mataram de susto. Acho que vou ter que pintar essa sala. Agora não. Estamos ocupados. Está bem? Me desculpe. Bem, todos nós sabemos que não existe essa coisa de fantasma. Todo mundo concorda? Existe sim. Eu estou falando que a vi. Eu também a vi. Mas o que é que ela quer? E se ela entrar em nossa aldeia? Eu acho que alguém precisa investigar. Sim, queremos respostas! É, queremos... Muito bem, então. Alguém terá que investigar. Lá estão eles. Quero que vocês vão até o castelo esta noite e descobrir o que está acontecendo. Senhor, tecnicamente nós investigamos gente. E como tecnicamente fantasma não é... Gente, então tecnicamente esta investigação é... Ela é não técnica. Idiota. Tecnicamente, se querem manter seus empregos, investiguem aquele fantasma. Sim, senhor. Não tão rápido. Estamos quase chegando. Eu estou indo mais devagar que posso. Ah, gostaria que não estivéssemos indo. E não deveríamos estar indo. Fantasmas não são assunto da polícia. Você tem razão. Este é um serviço para o corpo de bombeiros. Ou a polícia federal. Ou a guarda fantasmal. Qualquer um, mas menos nós. Ei, o que aconteceu? Por que paramos? Eu não sei. O carro não anda mais. Talvez seja algo errado. Descobri. Seu pé está no freio. Como será que ele foi parar aí? Ei, veja onde estamos. Vila, vila, cula. Ah, se a Bibi pudesse vir com a gente. Ah, ela deve estar ocupada demais assando biscoito. É, ou dando cambalhotas. Ou tomando banho na chaminé. Sejamos realistas, estamos perdidos. Espere, se não podemos levar Bibi a nossa investigação, quem sabe possamos trazer nossa investigação até Bibi. Como assim? Policial Kling, sugiro que interroguemos uma certa senhorita meia longa na residência dela, Vila, Vila, cula. Excelente ideia, Policial Kling. Ela pode ser uma distração importante. Quero dizer, quero dizer, testemunha. Vamos. Quem será que está aí fora? Policial Kling, Policial Kling, mas que surpresa. Estamos investigando. Isso mesmo. Você tem visto rostos estranhos por aqui ultimamente? Querem dizer, como este? Uau! Líder! Alguém diferente esteve na vizinhança ultimamente? Bom, teve uma mulher que me perguntou como chegar ao castelo. Ela perguntou sobre o castelo. Esta pode ser a pista que estamos procurando. Pode ser? Diga. Pode vir com a gente para ajudar na identificação? Mas é claro, eu ia lá mesmo ver o fantasma. Você não acha que existe mesmo um fantasma no castelo? Acha, Bibi? É claro que sim. Na verdade, eu mal posso esperar para conhecê-la. Vamos. Eu não estou vendo nada. Não tem nenhum fantasma aqui. Vamos embora. Nós não vamos a lugar nenhum. Os fantasmas podem ser tímidos, mas também têm sentimentos. Como se sentiria se alguém aparecesse na sua casa e fosse embora sem tomar um chá? Nós vamos entrar para cumprimentar a dama de branco e ponto final. É ponto final mesmo? É. Vocês dois vão entrar sozinhos ou vou ter que carregá-los? Talvez trazer Bibi não tenha sido uma ideia tão boa assim. Não se preocupem. Eu sei que a dama de branco está em algum lugar. Saia, saia de onde estiver. Ei, espere por nós. Estou com medo. Também estou. Não se preocupem. Os fantasmas não são tão assustadores quanto gente. Agora, Tom Robinson, ele era assustador. Ele logo cortaria a cabeça de vocês ao invés de assustá-los. Na verdade... Ora, para onde eles foram? Nós estamos procurando por provas. Isso mesmo. Provas. O fantasma, ele me pegou. Ora, isto é apenas uma armadura antiga. Andem, vamos trabalhar. Meu pé, ele me pegou. Isto é o Elmo. Acho que todo esse barulho deve ter assustado o fantasma. Aposto que ele se escondeu. Ahá! Bibi, não! Nossa, morcego de verdade! Se há morcegos, há fantasmas. É o que eu sempre digo. Podemos ir embora agora? Por favor. Espere um pouco. Acabei de lembrar. Temos que esperar até meia-noite. É quando a dama aparece. Vamos! Que horas são? Dez minutos para meia-noite. Talvez o fantasma tenha outros planos e não possa aparecer esta noite. Talvez se nos beliscarmos, vamos acabar acordando. É meia-noite, Bibi. Podemos ir agora? Bibi, onde ela foi? Lá está ela. Estamos aqui, Bibi! Bibi? Bibi! Socorro! Ah, que droga. Eu a perdi outra vez. Talvez seja melhor assim. É você de novo. Por que não estou surpresa? Você viu a Dama de Branco? Eu... Puxa, será que ela já encontrou as pombas? Eu acho que não. Na verdade, sei que não encontrou. E estou começando a pensar se um dia vai encontrar. Não importa o quanto procure. Só a lua saberá o certo. A lua? O que a lua tem a ver com isso tudo? Desapareceu outra vez? Ah, tem alguma coisa esquisita nela. De um jeito ou de outro, eu vou encontrar essa Dama de Branco. Talvez ela seja tímida. E eu, Dama de Branco? Se você estiver cansado de assombrar o castelo, é bem-vinda para morar em Vila Vilacula. O que aconteceu com o Kling e Klang? Ajude-me! É ela! E precisa da minha ajuda. Isso é tão emocionante! Eu vou ajudar um fantasma? Crit, de novo! Onde você está? Aqui embaixo! Mas não é o fantasma. Parece o Kling. Aguente firme, Kling! Tô indo! Onde ele tá? Kling? É você? Sim! Eu não vou aguentar por muito mais tempo! Ah, claro que vai! Meu avô costumava se pendurar no navio dele por horas e horas. Bibi! Ele gostava muito da vista lá de cima. Bibi, estou caindo! Ah! Foi exatamente o que aconteceu com o vovô. Ainda bem que eu tava lá pra segurá-lo também. O Kling tá com você? Não, ele foi pelo outro lado. Bom, acho melhor a gente encontrar ele. Talvez ele tenha voltado pra cidade. O que será que tem lá? Tem alguém em casa? Kling? Você tá aí? Socorro! Ajudem-me! Ele é o meu parceiro. Deixe-me ir. Eu vou salvá-lo! Eu estou indo! Nossa! Que lugar é esse? Algum tipo de barquinho fora de moda? É a Câmara de Tortura. Verdade? Mas por que vocês dois iriam querer ser torturados? Nós não queremos. Então não devem brincar aqui embaixo. Tirem-nos daqui! Isso não pode ficar assim, fantasma do castelo. Ordem! Ordem! Eu quero ordem aqui! Senhores, vamos ouvir os resultados da investigação. Senhor, podemos relatar com certeza que há realmente um fantasma cruel assombrando o antigo castelo. Em toda a minha vida, eu nunca encontrei uma mente tão criminosa e errante. O fantasma me pegou e me jogou para fora das paredes do castelo. O quê? Mas minha mente, acho, salvou o dia. E não apenas isso, o fantasma se transformou em morcego e me encurralou no calabouço. Se não fosse pela coragem do meu parceiro, teria sido meu fim. Que horror! Silêncio, silêncio, todo mundo! Bom trabalho, senhores. E agora, o que pretendem fazer a respeito? Fazer a respeito? Eu não acredito em uma palavra sequer. Vocês não encontraram nada útil. Espere, ouvimos falar de uma estranha que chegou na aldeia há alguns dias. Ela perguntou sobre o castelo. Uma estranha? Isso explica tudo. Ela deve ser a responsável. Essa estranha deve ser encontrada e detida. Senhores, encontrem essa estranha. Certo! Sozinhos? Bem lembrado, iremos todos nós. Esperem, vocês entenderam tudo errado. Ela é uma turista e é muito legal. Até a fantasma é legal. Ela só está procurando pelas pombas. Conversa fiada, quem disse isso? Foi a estranha. A estranha? É claro, é o que ela diria. Eu digo que essa mulher deve ser capturada a todo custo. Então está decidido. Esta noite iremos ao castelo capturar a estranha e o fantasma. Como se eles soubessem capturar a fantasma. Aposto como nem tem equipamento para capturar fantasmas. Mesmo assim, não posso deixar que estraguem tudo para a dona de branco. Preciso fazer alguma coisa. E acho que eu sei o que fazer. Muito bem. Vamos cercar o castelo enquanto vocês dois entram e as afugentam. Ah, mas e se vocês entrassem e nós cercassem... É, e nós cercássemos o castelo. Parem de perder tempo. Andem logo, seus bobões. Encontrem aquela mulher. Mas, é... Agora! Olhem ali! Acho que nunca vou conhecê-la. Mas trouxe um presente mesmo assim. Eu só espero que dê certo. Depressa, todo mundo! Vamos capturar aquele fantasma! O que aconteceu? Onde foi o fantasma? Bem, eu não tenho certeza. Acho que o fantasma não vai mais incomodar a gente. Na verdade, eu tenho certeza. Bem, para mim está ótimo assim. Vamos todos para suas casas. Acabou tudo. O fantasma foi embora. Eu sabia que aquele fantasma ficaria com medo de não se enfrentar cara a cara. Você não vem, Bibi? Não. Eu vou ficar mais um pouquinho. Ei! Eu soltei três pombas. Eu tenho certeza. Mas parece que tem quatro pombas no céu. Nada me deixa mais faminta do que fantasma, Sr. Nilson. Principalmente à meia-noite. O que será agora? Outra visita? Ora, é você! Eu só passei para me despedir de você e para agradecer. Pelo quê? Oh, por tudo o que fez. Né, Dama de Branco? Encontrou as pombinhas? Bem, eu... Eu não posso dizer ao certo. Mas acho que ela não vai mais assombrar castelos. Você ouviu isso, Sr. Nilson? Nós conseguimos. Não é maravilhoso? Ei, espere. E... Enquanto... Bom, ela se foi. Eu estava pensando. Você acha que ela era... Acho que nunca vamos saber. Bem, eu sim. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto